Olá a todos, eu sou Renata Levi dos grupos Dona Fada. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que nós podemos fazer golas em moldes. Em qualquer um dos moldes que eu tenho postado aqui vocês podem usar esse mesmo sistema, tá bem? Eu escolhi aqui o molde do vestido Ananda que nós temos postado aqui no canal também. O que que a gente faz para colocar uma gola num vestido? Golas tem que ser feitas no decote no qual elas vão ser usadas. Manga a gente até pode aproveitar de outro molde, gola não, tá bom gente? Gola tem que ser feita no decote que é para não dar defeito e gola para dar defeito é fácil fácil. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui a parte da frente da pala, a parte das costas da pala. Este pontilhado é aonde o vestido vai ser abotoado, ou seja, uma parte das costas vai se sobrepor a outra neste trecho. Então este trecho nós não podemos colocar a gola até aqui porque se não a gola também se sobrepõe uma outra. Nós vamos dobrar a parte que é pontilhada e vamos começar a gola a partir do pontilhado. Bem, nós temos aqui o decote das costas e temos aqui o decote da frente. nós temos que colocar decote com decote. Colocamos decote com decote, aqui aonde é o decote nós vamos unir exatamente como está, assim um encostando no outro. E aqui aonde é o lado da cava nós vamos sobrepor por cerca de um centímetro um em cima do outro, olha, dessa maneira. Aqui um encostado no outro e aqui na cava um sobreposto ao outro mais ou menos um centímetro. Então nós vamos fazer isso, seguramos e vamos riscar agora, agora, o decote, o centro das costas, algum trecho, não precisa ser até o fim, o decote da frente e o centro da frente. Vamos fazer aqui uma pequena marca onde termina a cava e pronto. Olha, nós temos aqui a base para começarmos a gola. frente e costas. Aqui é o decote. O decote, como a gente sobrepôs um pedaço ao outro aqui no ombro, o decote não fica completamente alinhadinho. Então nós vamos fazer a correção aqui na curva, olha, vamos corrigir, vamos pegar uma caneta que tem a tinta, né? Vamos corrigir o decote e pronto. Agora nós temos aqui a frente e as costas. A nossa gola, como nós já tiramos o pedaço do abotoamento das costas, a nossa gola vai ser nesse trecho inteiro. Daqui pra frente, gente, isso daqui é a base da gola. Temos o decote, centro das costas, centro da frente e aqui é onde começa a cava. Agora nós vamos desenhar a gola no modelo que nós quisermos. Por exemplo, queremos uma gola boneca. Então nós vamos começar pela frente, digamos que nós vamos fazer uma gola que chegue até quase a cava. Nós temos até a cava 7 cm. Vamos fazer uma gola com 6 cm. Então nós vamos marcando ao redor do decote para baixo, nós vamos marcando 6 cm ao redor de todo o decote, tá bem? Olha, 6. Vamos fechar esses pontilhados, vamos unir, né, pra começar a fazer a gola. Unimos o pontilhado. E agora nós vamos desenhar a gola no modelo que nós queremos. Por exemplo, queremos uma gola boneca. Ela é arredondada aqui na frente. Claro que a gola não vai ficar uma grudada na outra na frente. Então nós vamos, a partir deste ponto, arredondar a gola aqui, ó. E atrás, podemos fazer redondo ou fazer quadrada. Tanto faz. Essa é a maneira básica de se fazer a gola. Com este desenho inicial, nós podemos fazer todas as golas que nós queremos. Ela pode ser boneca, você quer uma gola compridona aqui, curta lá, você pode fazer. Ela pode ser uma gola de ponta dos dois lados. Tanto faz o modelo. Enfim, o básico é o que eu mostrei pra vocês. É fazer o decote, unindo os dois decotes e entrando um centímetro aqui na cava. Riscar centro das frentes, decote e centro das costas. Vamos achar a largura da gola que nós queremos ao redor do decote todo. E aí nós desenhamos a gola no formato que nós queremos. Eu vou recortar essa gola e colocar ela no molde pra vocês verem como é que ela fica. A golinha vai ficar assim, olha. E a parte das costas vai encaixar no resto da parte das costas. Importante eu dizer pra vocês o seguinte, quando eu corto uma gola, eu corto ela, o molde, exatamente do tamanho que eu quero. Porque quando eu for cortar no tecido, eu vou colocar esse molde sobre dois quadrados do tecido, um forro, um tecido principal. Vou riscar o molde sobre o forro e vou costurar sobre aonde eu risquei. Não aqui, porque aqui é o decote, é por onde nós vamos virar. Eu vou costurar sobre a linha. Então, eu já corto o molde no tamanho que eu quero da gola. Agora, se vocês forem colocar margem de costura, vocês precisarão, então, cortar o molde com a margem de costura. Vocês, por exemplo, querem o molde de seis centímetros de gola, então, precisa cortar o molde com sete centímetros, porque um centímetro é a margem de costura. Muito bem, explicado a gola, eu vou mostrar agora pra vocês como que podemos também fazer manga de uma forma bastante simples. Temos aqui a parte da frente de uma pala. Para fazer a manga, nós vamos usar a parte da frente. É necessário esclarecer, gente, que essa maneira de fazer manga não é a maneira correta, não é a maneira tradicional. Isso é apenas um quebra galho. Digamos que você quer fazer um vestido hoje com manga, você tem o molde da pala, mas não tem o molde da manga e não sabe fazer. Essa maneira dará certo pra fazer. Não é a maneira oficial de se fazer manga, tá bem? É apenas um quebra galho, realmente, pra quem não sabe fazer, mas funciona. Nós vamos virar o centro da frente da pala para nós e vamos riscar o trecho da pala e a cava. Tiramos o molde e temos o que será a base da nossa manga. Aqui no lado, que seria a lateral da pala, nós vamos descer mais ou menos uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Isso que nós descemos aqui, nós vamos tirar aqui, 3 centímetros e meio. Tiramos do ombro para dentro, pra vocês entenderem. Olha, descemos 4 centímetros na lateral da pala, 3 centímetros e meio eu desci. Os mesmos 3 centímetros e meio que eu desci aqui, eu tiro aqui do pedaço do ombro. Então, ficou aqui. E os mesmos 3 centímetros e meio eu vou subir aqui, aonde eu tirei 3 e meio aqui, coloquei 3 e meio aqui. E agora eu vou arredondar aqui e vir pra cá. É só desenhar, nós vamos arredondar essa esquina que ficou aqui, que corresponde a lateral da pala e o começo da capa. Arredondamos, subimos para encontrar aonde nós aumentamos os 3 centímetros e meio aqui. E vamos, então, descer a linha e teremos assim a nossa manga. Metade da manga, obviamente, ela vai ser cortada na dobra do tecido. Essa é a manga básica, tá bom? Se vocês quiserem uma manga franzida, uma manga aberta, uma manga curta, aí vocês vão ter que usar as medidas que vocês querem. Vamos conferir, olha, a medida da manga. Tá com 15 e a cava da frente está com 13 e meio. Ou seja, ela tá com 1 centímetro e meio a mais do que a cava. No corte total vai dar 3 centímetros a mais pra franzir, tá bom? Ou pra embeber. Então, este é o sistema mais rápido, digamos assim, e simples de você fazer a manga. E como eu disse pra vocês, é um quebra galho, tá bom, gente? Não é a manga oficial. Mas, principalmente em roupas de criança, que a diferença das cavas não é muita, da cava da frente com a das costas. Principalmente em roupa de criança, esse tipo de manga funciona perfeitamente bem. Eu espero que tenha sido útil pra vocês. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.